Agora vamos falar das commodities, o trigo subindo, mas o petróleo caindo. Vamos a quem entende mercado de commodities no ar, David. Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja bem-vindo. Opa, está voando? Boa tarde a todos. Maurício, como é que você está vendo os mercados hoje, principalmente o petróleo? Hoje a gente tem um final de semana, João, que é muito comum, especialmente em épocas bicudas como essa. Ninguém está querendo tomar muito risco agora, e é muito comum a gente ter um dia mais tranquilo. Então, tirando o trigo, que tentou acelerar um pouco, todos os outros, por mais que estejam subindo 1%, 2%, ninguém está alterando grandes faixas de valor importantes. Então, João, para mim a percepção é muito clara. O mercado na sexta-feira literalmente não quer correr risco nenhum. Então, hoje é um dia de tomar cuidado e o mercado está exatamente nessa postura. Essa notícia do que o contágio do UBS pode atingir o Deutsche, ou seja, veio lá do crédito suíço, contagiou o UBS e agora pode atingir o Deutsche Bank, aí é o Banco da Alemanha, são bancos poderosos, pesados, que tem muito banco brasileiro certamente expostos nesses bancões. Como é que você vê isso, Maurício? Então, João, é que para quem é mais novo não vai lembrar, mas em 2016, por exemplo, em 2019, o Deutsche Bank, que é o principal banco da Alemanha, quase faliu. E só para você ter uma ideia, as ações do Deutsche Bank hoje valem menos de 7% do que valiam em 2008. Ou seja, o Deutsche Bank, como diz um amigo meu lá de São Bernardo, João, para quebrar tem que ter um dia sido inteiro. E no caso do Deutsche Bank, isso não se encaixa. Na verdade, lá em 2019, 2018, o governo alemão chegou a cogitar que o Commerzbank, que é o segundo maior banco da Alemanha, que agora é o maior de todos, iria comprar o Deutsche Bank. Isso lá em 2018. Então, essa história que a gente ouviu do Credit Suisse agora, o Deutsche Bank já fez isso há uns 5 anos atrás, sobreviveu. Ninguém sabe o porquê. E agora, de novo, é só mais um para eventualmente engrossar o caldo dos problemas desse ciclo. Mas o Deutsche Bank, sendo bastante sincero, é um banco frágil há pelo menos 10 anos. É, o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, diz o contrário. Olha, não se preocupem, porque ele é muito lucrativo, o Deutsche, e não há motivo, então, para se preocupar. Sei. É, tá bom. Eu não discordo dele, mas tem que lembrar que não adianta nada você lucrar 10 mil reais se você tem um trilhão de dívida. Pois é. Mas vamos lá, vamos ao que interessa ao produtor, que tem os seus produtos agrícolas nas mãos, não só soja, milho, mas açúcar, algodão, tudo. Corre para onde? Corre para o banco, mas aí vai deixar o dinheiro no banco, sob risco? O que faz? Nesse momento, né, João, a situação é posta, né? Principalmente na soja, mas não só na soja, né? O milho também está enfrentando uma situação um pouco difícil, o boi gordo também, né? E eu acho que vale, o grande destaque que eu acho que vale para o agricultor médio brasileiro é entender que é função dele reconhecer que o que está acontecendo agora não é algo que aconteceu do dia para a noite com o preço e principalmente com a forma com a qual ele conduz a sua comercialização. Então, é aquilo, a safra 22-23 está aqui, é a realidade que nós temos. A pergunta que deveria ficar para o agricultor é, ok, e na safra 23-24, o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Para melhorar a forma com a qual eu lido com o mercado? Eu não sou só um plantador de soja, um criador de boi, como você mesmo gosta de lembrar, né, João? Vocês são vendedores de dólares, vocês são vendedores de produtos financeiros que, curiosamente, vêm da soja, vêm do boi. Então, a dica que eu dou para você, agricultor, que está nos assistindo agora e que deve estar numa situação um pouco prejudicada esse ano por causa dos preços que caíram muito fortemente e ainda tem chances de continuar caindo, em 2024, principalmente, melhore a forma com a qual você comercializa. Mas eu tenho uma boa notícia nisso também, João. É muito provável que em 2024 a gente veja custos de plantio muito menores ou potencialmente menores com os atuais. Então, olha que legal, que oportunidade boa. 2021-2022, a safra que deu margens estratosféricas para o agro, deveria ter guardado um dinheirinho. 2022-2023 ficou bem pior. Mas eu, honestamente, acho que 2023-2024 tem chance de gerar margens melhores para os agricultores, João. Bom, o importante é saber aprender o melhor preço à frente. Quando os custos estão baixinhos, o prêmio está baixinho, e você segura tanto para a baixa quanto participar da alta. Aprenda a fazer isso. O Maurício é um professor de mercado de commodities que fez um curso especial para nós. Encerramos a décima turma, agora já estamos formando a décima primeira turma. Podemos abrir, professor, começar a receber as inscrições para a décima primeira? Absolutamente, João. A gente já faz até as honras mesmo. Lembrando que é um curso de introdução, mas para você que é do agro, que nos assiste aqui, vem se juntar aos mais de 1.100 agricultores que já entendem disso, já sabem os primeiros passos, já compreendem dinâmicas extremamente importantes da formação de preços e, principalmente, das estratégias de defesa de preço, de defesa de margem. Vai ser em abril a nossa próxima turma. Na semana que vem já temos mais informações. Mas é incrível, não é, João? Não era para ter tido a primeira turma, então indo para a décima primeira. Conseguimos. Estamos formando as pessoas. Estou anotando aqui. Então, por favor, quem quiser saber como é que você trava os seus preços antecipadamente, pagando um pouquinho de prêmio, fazendo isso sozinho, aprenda com o Maurício. Claro que isso é um curso de introdução, não é um curso de operação profissional. É introdução, de entendimento. Olha o telefone para você participar. 019-989-07-8047. Você pode escrever-se agora pelo WhatsApp. Aí a Kátia Delfino vai receber e vai pedir o seu e-mail e aí faz a sua inscrição. Então é 019-989-07-8047. Professor Maurício, muito obrigado pela sua participação por hoje e vamos em frente. Sempre um prazer, João. Ótima tarde a todos e tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado.